Tá certo, vamos ver mais uma pergunta das ruas. Tenho 38 anos e me sinto muito cansado. Isso pode ser um sintoma da andropausa? Olha, ele é um jovem com sintomas de cansaço, é um sintoma específico, você vê a parte de estresse, qual é o sono dele, se o sono é repousante ou não é. É, agora, existem pacientes jovens que manifestam a queda do hormônio por um problema numa glândula que nós temos na cabeça. Existe uma glândula chamada hipótese, que é a hipótese que estimula o testículo a funcionar. Se essa glândula não está trabalhando bem para estimular o testículo a funcionar, vai ter queda de hormônio em qualquer idade também. E existe uma condição também que, em jovem, aumenta o hormônio chamado prolactina. É o hormônio do leite para a mulher. Nós também produzimos prolactina. A prolactina diminui a produção de testosterona. Então, se a prolactina no sangue está alta, mesmo que o testículo seja normal, vai cair a testosterona. Então, em jovens como esse, de 38 anos, eu já peguei no consultório com queixa semelhante a ele, queda de libido, desmotivação, e dosei. A prolactina estava, o normal até 20, estava quase mil. Quer dizer, ele tratou com um comprimido que abaixa a prolactina, normalizou tudo. Normalizou tudo. Então, a questão é a seguinte, existe a queixa, precisa ser avaliado. Cansaço, todos nós temos. Claro, a vida de hoje... A vida é atribulada, ainda mais numa cidade grande, ou com as preocupações cada vez maiores, do ponto de vista geral. Mas, se existe a queixa, é melhor avaliar. Tá certo. Olha só que legal, a gente recebeu agora uma mensagem do Paulo César, ele é de juiz de fora, e ele diz o seguinte, ele tem 34 anos, uns dois anos atrás ele teve um certo desânimo sexual, foi ao urologista, fez o exame de próstata, e um ano de reposição hormonal. Hoje ele tá super bem, ele diz, tô bem até demais, e não é vergonha pra ninguém. Que legal, Paulo Sérgio, adorei. Fiz questão de ler esse e-mail pra mostrar que não tem nada demais mesmo, é o médico. Eu gostaria de... O Cegueira é um jovem, o Paulo é jovem, 34. Esses jovens, quando nós diagnosticamos queda de hormônio jovem, temos que avaliar a prolactina, como eu acabei de falar, porque não é repor, não é dar hormônio, não é dar testosterona, tem que tratar a prolactina. Outra importância, em jovens, é, os jovens que passam a tomar testosterona, o hormônio, ele funciona como anticoncepcional. Igual vocês que tomam o hormônio, vai abaixar o espermograma. Então, o que é importante nesse jovem que precisa de uma reposição? Primeiro, ele constituiu a família dele? Não. Não constituiu? Nós temos que estimular o testículo dele a funcionar, ao invés de dar o hormônio pronto. O hormônio pronto, seja na forma injetável, que é o mais comum que é feito, é mais pro paciente que, em uma certa idade, já teve os filhos que ele queria ter, e com testículos pequenos, que provavelmente não adianta estimular algo que, a fábrica é pequena, não vai dar conta. Então, isso é importante se ressaltar, porque, às vezes, eles começam com reposição na forma de hormônio, testosterona, e não teve filhos ainda, e depois não engravida e não sabe por quê. Porque, de uma maneira ou de outra, está tomando anticoncepcional. Anticoncepcional masculino. Vamos ver agora mais uma pergunta das ruas. Existe um fitoterápico, uma planta, chamada Tribulus terrestris. Esse medicamento, dependendo se for uma queda leve, ele pode ainda auxiliar. Mas, se for uma queda moderada ou acentuada, ele vai precisar da testosterona. Ele vai precisar da testosterona. Isso pode ser feito injetável, né? Existem formulações hoje, que toma-se a injeção a cada três meses. É uma comodidade. A cada três meses, toma uma injeção. Então, precisa identificar. Os sintomas são muito genéricos. Então, tenha queixa, procure um urologista, avalie a sua próstata, avalie os testículos, dosa o hormônio no sangue, e se for detectado, é muito fácil tratar. Tá certo. Doutora, a última pergunta vem do Zenildo Ferreira. Ele é de São Paulo, ele diz o seguinte. Ele tem 45 anos, um dos testículos dele é menor do que o outro, e ele tem tido esporadicamente um calor repentino, assim. Como as mulheres sentem na menopausa, né? Ele diz que também sente frequentemente dores nas pernas e dores nas costas. E aí, ele quer saber se isso pode ser por causa da andropausa. Ele esteve no médico recentemente, perguntou sobre a andropausa, e o médico disse assim, a andropausa não existe. E aí? Não concordo. Não concordo. Se devem ter 45 anos. Veja, ele tem alguns... Zenildo, né? Zenildo. 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 Zenildo tem algumas características na história, sem fazer exame nenhum. Testículo menor. Calor. Vocês têm muito mais calor que os homens, quando tem a queda hormonal. Por quê? Porque o ovário para de funcionar. Para. De uma vez por todas. Quase de uma vez. De uma forma rápida e repentina. Em nós, nosso testículo não para de forma rápida. Ele vai parando de forma lenta. Então, a manifestação... Tudo que é lento, a gente acostuma mais. Isso no dia a dia, em qualquer situação. Então, o que acontece? Por isso que não é tão bem identificado no homem. É mais identificado na mulher. Você não vê aquele calorão. Vê um calorzinho. Vê um calorzinho. Né? Então, mas ele tem a manifestação de calor. Ele tem a manifestação muscular. Ou até óssea. Porque a queda de testosterona no homem, assim como a queda da mulher, está associada também a osteoporose no homem. Que causa dor óssea. Então, esse é um sinal também. Pode ser. A dor que ele está sentindo. Pode ser muscular ou óssea. Então, ele precisaria, sim, independente de ter testículo pequeno, ele precisaria da dosagem hormonal. Porque não é só o testículo, é a fábrica. O lugar onde fabrica. Mas eu já mencionei que se não tiver bem, às vezes, a glândula da cabeça, a hipótese, também vai ter, mesmo com o testículo normal. Tá certo. Mas ele tem a manifestação testicular. Então, precisa ir em outro médico ouvir uma outra... Com outra opinião. Com outra opinião, claro. Eu acho que é... Isso tem que ser... Claro, se o paciente não está satisfeito com... Peço uma segunda, uma terceira opinião. Isso em qualquer área. Não só na medicina. E de os níveis. Não só na... E de os níveis. E de os níveis. Tá certo. Mas a queixa dele é associada... Procede, né? Faz sentido o que ele está pensando. É genérico. Mas quando corrobora outros fatores, como esse mencionado, testículo menor, dores musculares, quer dizer, dose hormônio. Provavelmente, grande chance de ser baixo. E aí a questão pela idade, se teve filhos ou não. Se dá para estimular o testículo. E às vezes estimulando ele funciona, às vezes não. Eventualmente tem que ir para a reposição da protetestosterona pronta. Tá certo. Tá ok. Doutor Paulo Agídeo, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. A gente tem um monte de perguntas aqui. Mas infelizmente é impossível fazê-las todas. A gente tem pouco tempo, então não dá para fazer todas as perguntas. De qualquer maneira, muito obrigada. E se eu volto sempre, porque como as dúvidas são tantas, né? Acho que é importante... A saúde masculina, ela precisa ser comentada. É isso que é isso. Porque só assim que a gente vai mudar um perfil do homem que vive 7 a 10 anos menos que a mulher. É isso mesmo. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui. Obrigado. Obrigado.